Bom dia, quarta-feira. Tem alguém aqui, ó, já agitada. Estou aqui no computador tentando editar um vídeo, que no caso é para hoje, eu não acordei de madrugada, essa madrugada para editar, que eu sempre acordo de madrugada, e essa criança não está deixando, ou seja, para eu aprender, que eu não posso deixar para editar durante o dia, eu tenho que editar de madrugada ou à noite. Aqui, ó, 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 está encheridinha agora, que é só ficar vendo as coisas. E essa bochecha, gente? E essa bochecha? Eu não resisto, se busso sonhos. Gente, eu queria falar com vocês, o que vocês mais gostam aqui no canal? São os vlogs com Alice, dicas de maternidade, acho que quase todo mundo está aqui por conta de maternidade, né? de... tanto dos vlogs, quanto de dicas, assim, né? De coisa de criança, de enxovalde, tudo mais. Então, eu quero saber o que você mais gosta aqui no canal. Por favor, me deixa aqui nos comentários que tipo de vídeo você mais gosta, porque eu quero... o mês de agosto a gente está fazendo o VEDA, então está fazendo um vídeo diversificado. Mas a partir de setembro eu quero... eu quero agradar vocês, eu quero segmentar vocês. Então, assim, eu quero saber o que vocês gostam de verdade para poder eu trazer mais conteúdo, né? Porque o canal só existe por causa de vocês que veem os vídeos, né? Então, eu queria que vocês falassem o que vocês gostam de ver para poder eu fazer, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários. E outra coisa, quem me acompanha no Instagram, viu? Nós completamos 30 mil inscritos. Ai, que felicidade, gente. Que felicidade. Você está feliz, filha? Você está feliz? Está feliz. Ela está feliz. Ela esboçou um sorriso interno, entendeu? Aí, pronto, ó. Está feliz. Está feliz, sim. Ponto. Está feliz. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Vai dizer que está feliz com a mamãe. Ela está feliz. Ela está feliz. Ela está sorrindo por dentro, tá? Então, é isso. Muito obrigada, gente, pelos 30 mil. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. E você que já está aqui me acompanhando há muito tempo, que está aí sempre comentando, um beijo. Eu vou gravar um vídeo depois, assim, olhando aqui, para eu mandar beijo para todo mundo, assim, que mais acompanha mesmo no canal. Porque tem muita gente. E se eu falar agora algumas que estão me vindo na cabeça, eu vou ser injusta com outras. Então, porque eu tenho a memória fraca, né? Eu esqueço de algumas. Então, depois eu vou ler direitinho, porque tem muitas meninas que eu sei que estão aqui todos os vídeos. E que, nossa senhora, eu não tenho como agradecer, tá bom? Então, é isso. Obrigada. Já falei demais. Beijo. Alguém que está começando a sentar? Tem alguém que está começando a sentar. Mas ela não tem equilíbrio ainda. E mamãe tem que ficar segurando, né, filha? Mas ela acha que ela tem e ela quer pegar tudo, quer andar. Olha isso. Sim, o deitou ela? É, amor? Então, ela está de vestidinho hoje. Olha. Bonitinha. E eu acho que a fraldinha já tem xixizinho aqui, né? Está na hora de trocar, né, filha? Ó, tentando levantar. Posso com isso, gente? Essa menina de quatro meses. Final de semana, segunda... Na verdade, segunda-feira que vem, ela faz... Cinco meses. Mas aí, a gente vai comemorar no domingo, que é dia dos pais. E Bruno está em casa. Bom dia. Que zóio foi. Levou um susto. Levou um susto. Bom dia. Olha aqui, tabela. Olha aqui, tabela. E eu estou aqui, o quê? Mordendo meu negocinho. Por causa que eu estou achando que o dentinho dela está começando a machucar. Aí, isso aqui é de gel. Esse negocinho aqui, ó. Aí, eu ponho na geladeira para ficar bem geladinho. Foi o pediatra dela que mandou. E ela fica botando na boca. Inclusive, ele falou, é melhor botar coisas geladinhas, assim, na boca, do que usar aquela pomada nenedente. O pediatra da Alice falou que não gosta daquela pomada. Que ele fala que não adianta nada, assim, cientificamente. Entendeu? Mas, tem gente que gosta. Teve muita gente que me indicou. Então, não sei, né? Não sei. Aí, eu pretendo não usar. Vou tentar não usar, né? Só se, sei lá. Vamos desesperar. Vou tentar não usar para poder ter um... Ser o mais saudável, como que eu digo? Não, natural possível. Entendeu? Eu não usei pomada para dente, porque dá para sobreviver. Né, filha? Então, é isso. Bom dia aí para a quinta-feira da gente. Olha esses cílios, gente. Olha esses cílios. Puxou os cílios do pai. Bruno tem os cílios gigantescos. Eu queria trocar de cílios com ele, porque ele não precisa nem de cílios postiços. Óbvio, porque ele não é uma drag segundo, porque, né? Ele podia ter doado para mim. Então, poderíamos trocar de cílios. E a Alice vai ser boa, que não vai precisar fazer aqueles negócios de cílios, ó. Né, filha? Né, filha? A gente ficou falando que ela parece com o pai, mas o nariz dela é meu. O nariz do Bruno não é assim, não. O nariz do Bruno é pra cima. É grande. E o dela é tipo mais batatinha, que nem o meu. E o formatinho do olho também. Agora a sobrancelha toda irregular é do Bruno, que eu acho. O cabelo liso. Não sei ainda, porque eu não sei se o cabelo vai ficar muito liso. O cabelo do Bruno é liso e escorrido. O meu cabelo é liso na raiz e enrolado nas pontas. E a boca, moxa, é do Bruno. Porque o Bruno não tem boca, e eu tenho boca. E a Alice tem a boquinha pequenininha, de mangá. E isso daqui... É, filha, enfia a mão do celular. E isso daqui... Tá vendo? Não dá pra ver direito, porque a câmera do celular tá uma porcaria. Por isso que eu preciso de uma câmera pra vlog, Jesus. Senhor, me dê dinheiro. Preciso de tanta coisa. Isso daqui é... Não é sapinho, tá? É tipo sapinho. É porque a imagem do celular tá péssima. Não dá pra ver direito. Se tivesse qualidade, você vê. Tem umas bolinhas. Mas não é sapinho. Ele falou que é porque a saliva do bebê, né? É meio ácida, alguma coisa assim. E dá essas bolinhas em volta. Tá com sono, né, filha? Tá com sono. Tá com sono. Estamos aqui na varandinha. Na frente daqui de casa. Botei ela no carrinho e tô aqui, ó. Balançando. Ela tá gostando. Mas ela fica querendo levantar. Olha a cabeça. O tempo todo querendo levantar. Aí ela tá deitadinha aqui no carrinho. Enquanto o Brutus faz xixi, né? Porque eu ainda não falei pra vocês em nenhum vídeo. Mas é... Eu tô com visitas. Duas cachorrinhas. A tutuque e a tequila. Quem já acompanha meus vlogs há um tempo sabe. São as pugzinhas da minha vizinha. Então, quando eu viajo, eu deixo com ela. E quando ela viaja, ela deixa comigo. Aí ela viajou e deixou elas comigo. Depois eu mostro elas pra vocês. Porque elas estão aqui atrás na área. Porque elas são missão impossível. Elas são elétricas. E o Brutus é mais calminho. Então, assim, eu deixo ele brincando com elas um pouquinho. Mas depois eu separo. Porque elas matam ele do coração. Ele fica muito cansado. E elas são mais novinhas. Então, são mais elétricas do que ele. E... Aí, como eu não posso passar lá por trás. Eu sempre saio lá por trás, né? Aí eu tenho que passar agora aqui pela varanda da frente. Aí eu trouxe a lista pra ficar um pouquinho aqui na varanda. Pegando o ventinho. Que hoje tá fresquinho. Mas já são 11 horas da manhã. Chegou. Ele roda, roda e vem e volta pra cá. E a outra aqui eu tô querendo que durma. Que eu tenho que fazer minhas coisinhas. É, o Zizio de 4 meses. Ah, golfou. Golfou. Golfou ao vivo, né, filha? Golfou ao vivo. A criança aqui quer ficar sentada. Tô botando ela meio queimada. Mas ela quer ficar sentada. Tá pegando o ventinho aqui na varanda. Enquanto o Brutus faz o xixi dele. É, mas já vamos entrar. É... Ah, poxa, é tão grossa aqui. Olha aqui como que fica o chote. Não tá apertado não, tá? Pode deixar. Essa parte aqui é porque fecha aqui. Mas olha só isso, gente. Dá até um... Uma... Uma... Que fala? Um... Esqueci a palavra. É, você quer levantar. Olha aqui. A cabeça dela não fica encostada no carrinho. Porque ela quer levantar, entendeu? Querida. Fofa. Olha pra mamãe. Você tá demais, hein? Você tá demais, hein, garota? O que foi? Faz o besourinho. Brrrrrr. 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 Já vê duas de câmera, olha isso Tá babando tudo Olha isso, ela não tira o olho da câmera Filha, você é muito artista Agora eu vou mostrar pra vocês uma criancinha Que adora ver televisão Tem alguém que vê televisão? Tem? Tem uma neném vendo televisão? Mostra o que ela tá vendo, amor Olha quem que ela tá vendo, gente Flávia Kalina Já gosta de Flávia Kalina desde pequenininha, né filha? Tá vendo o Baby Henrique e a Baby Vi, né? Coisa gostosa do papai Ih, tá vendo TV, filha? Só você não pode ver muito tempo não Tá bom? Beijo Que coisa linda, gente Filha, aproveita que você tá aí Pede pro povo que tá assistindo aí o canal Pra aproveitar e clicar no botãozinho que tem aqui do lado Bem aqui, bem aqui De se inscrever Vermelhinho Clica ali Se inscreve Tem um sininho também Já clica ali no sininho Pra receber a notificação dos vídeos E é isso aí Vamos acompanhar essa gatinha Coisa linda, pai Ih, se inscreve Se inscreve Ih, vai passear Quem tá passeando? Fluxo ali fazendo sissuzanha dele E a gente aqui, ó, passeando Agora é a hora do passeio O Brutus tá ali, ó Fazendo xixi E a Alice está aqui Mas eu acho que vai começar a chuviscar E a gente vai ter que voltar pra casa Ó, ele fica muito feliz quando ele passeia Ih, tô sentindo uns pinguinhos, hein, Alice? Bora pra casa Cada dia de um jeito, né? Tem dia que tá sol, tem dia que tá chuva Vamos, Brutus! Começou a pingar E a gente partiu casa Bom dia Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Eu estou gravando hoje A rotina do dia É da Alice, entendeu? Aí pode ser que eu fique meio sumida Aqui do vlog Ela já está aqui sentadinha Brincando no carrinho Já demos um passeio com o Billy Ali na chuva E é isso, tá? Então, tamo aí acabando a semana Sexta-feira O vlog também da semana Está acabando Porque nós vamos gravar separado O final de semana, né? Porque esse final de semana tem o quê? Tem o Dia dos Pais Tem o Mês Versário da Alice Qual será o tema? Então, fica ligadinhos aí Que eu tô botando os vlogs agora Bem... Quase em tempo real Tá? Então, fica desligado Fica desligado Se você tá gostando do vídeo Já vai clicando aí no gostezinho Já vai se inscrevendo aí no canal Gente, se inscrever é muito fácil É só clicar um botão Tem o botão vermelho Embaixo do vídeo escrito assim Bem grandão vermelho Inscreva-se Se você clicar e se inscrever Você tem muitos outros benefícios Tá? Você pode receber os vídeos Quando não precisa você ficar Entrando no canal Ele vai te avisar Que é só você ativar o sininho Que tem do lado Ó, tá até prestando atenção Eu faço sorteios Pra quem é inscrito Inclusive, eu vou fazer um no próximo mês Já, tá? Então Tá rolando o VEDA Tem vídeo todos os dias Tem dicas muito legais E tem muitas coisas Que eu aviso aqui Então Então Tá? Se inscreve aí Alguém tá prestando muita atenção E alguém tá só passeando ali Tá bom, tá, gente? Vou fazer umas coisinhas Que ainda tem que editar vídeo E vida corrida Essa aqui é essa Que eu adoro ver criança na TV Né, filha? Aqui é que fica a felicidade Ela gosta de ver criança na TV Tá gostando, filha? Gente, voltamos pro supermercado agora Algumas coisas de compra aqui Porque eu vou fazer um lanche pra gente Que hoje é sexta Feira à noite, né, filha? Nós vamos fazer um lanchinho Vou fazer hambúrguer Adoro Eu tava com vontade de comer do Burger King Mas em casa é mais saudável, na verdade Dá oi, filha E ela tá toda gata E ela tá toda gata E ela tá toda gata Toda linda E tamo esperando o papai voltar Que o papai foi ele passar com o Billy E é isso A gente veio dizer pra vocês Curtirem Comentarem Clicarem aí no gostei Se inscreverem E um beijo E até o próximo vídeo Dá beijo Tchau, gente Beijo Tchau, gente